O Brincalhão O Jogador Capitão Morte Homem, interrogação? Não, não! Obrigado, muito obrigado Com que o morcego se reconça a morrer Está nos deixando louco Não se preocupe, querido Logo você mata ele Além do que Fiz seu prato predileto Champanhe borbulhante Um delicioso salmão Com ovinhos de codorna E Suflê de limão Cremoso Delicioso Não, eu fiz seu prato predileto Coração carbonizado de javali negro Carne crua de mula E Uma cachaça das boas Pura, querido Perfeito Vocês nos mimam demais Não conseguimos decidir o que comer primeiro O que? Espero que tenha bastante Quem é você? Um amigo Mas pode me chamar de... Charata Vou te chamar de morto, isso sim Como chegou até aqui Se eu contar Como impedir que você me mate, oh marginalizado Além disso Isso nunca vai sarar se você não parar de cutugar Vamos ver se o seu sangue é verde Morphe Não é a mim que você quer matar Seria fácil demais para alguém com o poder que você tem Mas... Mas Batman Isso é que é um desafio Mate-o Parece uma boa ideia Já imaginou? Uns tiros de sangue espirrando e depois o que? Mãos molhadas Depressão Pós-homicídio Por que não a humilhação primeiro? Expor suas fraquezas E quando eles estiverem enfraquecidos A destruição Vejo aquele... Brilho no seu olho esquerdo Posso te ajudar a pegar o Batman Isto é, se você culpar a minha vida por uns momentos Obrigado Eu adorei muito este lugar Misturou o moderno com o grotesco É lindo É tão escuro e gótico E revoltantemente decadente Ao mesmo tempo é alegre, vivo e... Conservador É tão... Você E ao mesmo tempo tão... Você Poucas pessoas são inverno e verão Mas você tira de letra Onde quer chegar, meninão? Já te disseram que você tem sérias dificuldades Em conseguir controlar os seus impulsos É aqui que eu quero chegar É aqui que eu quero chegar Isso me fez encontrar você Eu vou te mostrar Este é o seu cérebro na caixa E este é o meu cérebro na caixa Alguém por acaso quer um ovo frito? Eu quero, rapaz Obrigado Não é só tem mais Mas só a primeira dose é de graça Eis a proposta Você me ajudar a roubar o capital Para colocar uma caixa em cada TV na cidade E me tornar o ser vivo mais inteligente de Godan City Em troca disso E estão todos prestando atenção? Eu o ajudarei a resolver a maior charada de todas A charada principal Quem é? Batman? Você invadiu o nosso esconderijo? Violou a santidade do nosso lar? Nós deveríamos esmagar os seus ossos Mas...